E aí, beleza? Mais um tuto aí pra gente tentar dar uma amenizada aí nos probleminhas do Game Lopes. Depois dessa atualização da décima terceira, ele tá com um pouco de bug no código mobile. Aí tem esses pequenos ajustes aqui pra dar uma amenizada nos problemas aí. Lembrando que ele é um emulador, ele não é um jogo de PC. Mas dá pra dar uma amenizada no Game Lopes aí, porque a gente vai dar umas alteradas aí não no Game Loops em si, mas sim no Android dele. Dar uma melhorada aí, fazer um tweakzinho. Então vamos lá, sem mais delongas. É o seguinte. Partindo do princípio. Meus jogos. Aqui, ó. Google Installer, como sempre. Aberto. Fecha essa janelinha. Bom, aqui, nessa página, você vai apertar F9. Aperta F9. Aí você vai aparecer navegador, download isso aqui. Você vai vir aqui, ó. Navegador. Vamos procurar ES. ES. ES File Explorer. Vai aparecer várias páginas. Eu recomendo muito o APK Pure. Porque, sei lá. É. Mais confiança aí. A gente tem uma certeza aí que não vai vir com nenhum arquivinho oculto. Só fazer o download do danado. Olha lá. Já fez o download. Vamos voltar. Vamos voltar. Arquivo. Veio pra cá. Tá aqui. Vamos instalar ele. Beleza. Vamos abrir. Vamos abrir. Quem tem um antigo ainda. Igual esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Explorador root. Tem que vir aqui. Ó. O usuário não tem permissão de acesso root. Por quê? Porque eles lançaram a nova versão. E pra você ativar aqui. Você tem que assinar o programa. Você tem que pagar. Mas quem tem um antigona mesmo consegue ativar. Mas tranquilo. Isso aqui não vai influenciar em nada. Você pode vir aqui no armazenamento interno. Dá um clique aqui, ó. Dá uma arrastadinha de leve aqui. Tá vendo a barrinha aqui? Aqui na minha tela. Aqui minha resolução não tá ajudando. Mas dá pra pegar ela aqui, ó. A barrinha. Aqui. Aí. Dá um clique. Entrou nessa tela aqui. Você vai buscar. Vai procurar. Build. Opa. Build. Manda pesquisar. Pasta vazia. Que beleza, né? Isso acontece nas melhores... Nas melhores famílias. O que a gente faz? Vamos voltar. Voltar. Vamos de novo no armazenamento interno. Storage. Procurar. Procurar. Nossa, mas que dedo grogordo pra pegar a letra K. Essa pasta aqui, ó. Esse arquivo, na verdade. Então você vai dar um clique nele. Vai abrir com o editor de notas. Só dessa vez de preferência. Aqui tá um monte de configuraçãozinha do Android. Sua linguagem. Local. Teu... Teus DNS. Tem um monte de coisa aqui. Teu Mac. O que você vai fazer? Aqui no finalzinho aqui de tudo, ó. Né? A gente vem aqui, ó. Você clica em editar. Você clica em editar. Você clica aqui, ó. No último pontinho. Joga uma linha pra baixo e aguarda aí. Minimiza. Eu vou deixar esses comandinhos lá no... No vídeo. Aí embaixo aí pra vocês... Tá colocando. Copia tudo certinho. Copia. Volta lá. Aqui, ó. Dá um CTRL V. Confere se realmente colou logo na sequência. Tranquilo. Vem aqui pra sair. Ele vai perguntar se você quer salvar. Sim. Pode sair. Pode fechar tudo. E ser feliz. Segue o jogo. Eu não sei porque ele tá dando essa mensagem aqui. Sendo que o meu já tá configurado 240 DPI. Mas... Tranquilo. Isso aí não tá influenciando em nada no jogo. Ele tá abrindo tranquilamente. Não tá tendo nenhum... Nenhum transtorno maior aí. Sendo causado. E é isso aí, galera. Boa jogatina. Espero que ajude alguns aí. Como já disse. Às vezes funciona pra uns, mas não funciona pra outros, né? Infelizmente. Não tem como agradar todo mundo. Mas é isso aí. Pra quem gostou, deixa o teu like. Pra quem não gostou, não dá um dislike, não. Vai lá e pergunta. Pô, o meu não tá dando certo. Por quê? Pode ser o quê? A gente tenta te ajudar também, cara. Não... Não seja um hater. Um abraço a todos. Pra quem não gostou. Tchau. Tchau.